Música 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 Por isso dizem que nos entrego quando nos casemos, porque o santo matrimonio é um Cristo mais e uma virgem menos. Hombre, pobrecito, otoño, e do meu ombligo não tem nada. Já se me acabou armando e já mantém a dor mais. Muito triste, me diz otoño, compadre que cruza dura. E o bendito Marlimon, o que o mata, o desfigura. Toño, te casaste, Toño. Toño, se me acabou em madroño. Toño, e do meu ombligo não tem nada. A ver, vamos lá. Toño, te casaste, Toño. Toño, se me acabou em madroño. Toño, e do meu ombligo não tem nada. A ver, vamos lá. Graças.